O Paulo é um dos destaques do skate goiano. O atleta acaba de ficar entre os vencedores do Jean Susano, que é um dos maiores campeonatos de skate do Brasil. Esse campeonato foi um campeonato muito importante. Elevou o meu nível, fiquei bem reconhecido em várias áreas. Porque no skate hoje em dia não basta só ser bom, tem que ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente, tudo, sabe? Agora, ele e outros atletas goiano se preparam para mais uma competição importante. É muito treino, né? Dedicação, todo dia. Nas outras etapas do circuito eu me dei bem, fiquei em colocação boa. Aí agora eu estou liderando o ranking geral e agora está faltando a terceira e última etapa, que se eu me der bem, continuar me dando bem, aí eu vou conseguir a vaga para o brasileiro. Estou treinando muito para ver se eu fico em primeira, na verdade, para poder me classificar para o brasileiro, que vai ser em São Paulo. A terceira e última etapa do circuito goiano de skateboard acontece no dia 18 de novembro aqui em Goiânia e conta pontos como seletiva para o campeonato brasileiro amador de skate, que acontece em dezembro em São Paulo. O circuito goiano atrai skatistas de várias partes do Brasil. É a única cidade, por enquanto, que está fazendo um circuito. As outras cidades ainda não têm esse tipo de preparação. Então, assim, a gente está tendo o nosso circuito já há dois anos, bem falado lá fora, tanto na Confederação, em São Paulo, quanto nos outros estados. Tanto é que vem pessoas correr as três etapas, e agora vamos fazer a última, né? Para classificar para o brasileiro, para a final do brasileiro. A Laura começou a andar de skate quando era criança. Agora já está entre os destaques femininos nos campeonatos. Cada dia vai aprendendo mais, porque por ter competição, então você sempre tem que estar evoluindo. Porque tem que evoluir e tal, para você chegar no brasileiro, chegar no campeonato fora, você já tem umas bases, umas manobras, está no páreo das meninas de fora também, né? O treino é focado. A galera pratica muito as manobras e sequências para garantir boas notas nas competições. Esses campeonatos maiores são campeonatos de linha, que a gente fala. 45 segundos, aí a gente faz a apresentação, daí a gente tenta ir para a pista e não ficar, tipo, dando só uma manobra. Tentar fazendo várias manobras em sequência, que é para quando chegar na hora do campeonato, a gente estar com a manobra no pé e acertar toda hora. As derrapagens radicais, o talento dos skatistas goianos, levam o esporte para o cenário nacional e mundial. É o que a gente mais precisa, é ter um apoio mais sólido da prefeitura, de marcas, de empresas também. A gente está mostrando que o skate é um potencial. Posso falar que nós estamos indo muito bem e vamos para as Olimpíadas aí, mostrar o potencial dos brasileiros. Espero que um goiano esteja lá também, né? Olimpíadas!